E aí amor, tô indo lá pescar. Acordou? Dá bom dia pro pessoal do YouTube. Bom dia. Vou pegar um robalo hoje ou uma betara bem grande? Ah, então tá bom. E aí meus amigos do YouTube, beleza rapaziada do Pesque Frito? Como prometido, hoje eu vou pescar em água salgada, pescaria de praia. Vou satar a isca ali agora. Se não tiver a isca na areia, não vai ter pescaria. Então acompanha aí pessoal, acompanha até o final aí. Eu vou mostrar uma pescaria diferente pra vocês. Tamo junto. Tchau. 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 Pessoal, hoje eu vou fazer uma pernadinha aqui pra pescar na praia aqui. Simplesinha pessoal. Ó a linha aqui, acabei de passar no morinete. Pontinha dela aqui. Sai, sai aberto. Ó, eu vou marcar aqui ó, a trança dos meus dois braços aqui, mais ou menos. Aqui pessoal, eu vou colocar o primeiro anzol. Lá perto do chumbo eu vou colocar outro. Depois eu vou mostrar prontinho pra vocês aí. E lá no final eu vou colocar o chumbo. Só que hoje pessoal, hoje eu tô com uma companhia aqui, com o André, meu vô. Ó ele lá ó, caçando corrupto. Tá vendo lá? Ele mora aqui pessoal, bem naquele prédio ali. Então ele é pescador nato daqui meus amigos. Ficou assim então ó, uma isca, duas iscas. Deixa eu ver André. Aí pessoal. O André pegou um pequenininho aí ó, um pampinho, mas já é ó. Ó pessoal. Bonito hein. Vou lá jogar rapidão. Ó lá pessoal. Ó lá o André pegando o outro. Nossa, olha esse de céu. Que coisa linda hein. Olha isso aqui. Olha. Nossa, a bicha é brava pessoal. E é pequena ainda hein. Ó. 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 Volta aqui rapaz. Ó. Ó meus amigos. Ó o que eu tô falando isso aqui. Se tem alguma coisa aqui meus amigos. Tava vendo umas beliscadinhas. Vamos ver. É meus amigos. Não foi dessa vez. Ó como que veio. Só o anzol ó. Só a casquinha do anzol. Só a casquinha do cibito do sabiá. Tá na água aí meus amigos. Vê se faz isso que é saber de nada. Pega uma pequenininha aqui rapaziada. Ó a betarinha pessoal. Mas olha. Já dá um frito né. Eu sei que você tá pensando nisso. É bruto. É bruto. É bruto. Ah meus amigos. Olha o tamanho do pampo pessoal. Ó. Rapaziada. Que felicidade meus amigos. Ó o pampo pessoal. Olha que lindo esse pampo meus amigos. Olha o tamanho desse pampo. Passei aí pro pessoal do YouTube. Olha. É muita emoção meus amigos. Não é emoção demais. Olha o tamanho desse pampo. Dublê ainda pessoal. Aí ó. Dublêzinho. Essa daqui vai pra vida né meus amigos. Uau. A betarinha. Vai crescer. Agora eu vou procurar mais risco aqui na areia. Que acabou. Meus amigos. Tá vendo esses buraquinhos na areia aí ó. É aí que eu pego os corruptos. Você vem com a bombinha aquela de sugar a areia pra colocar guarda-sol. E eles estão dentro desses buraquinhos aí ó. Agora. Aê aí pessoal. Aê. Aê. Então assim que a gente pega a isca aqui. Ficou essa bombinha. E os furinhos na areia vai tentando. Tem hora que sai toda hora. Né. Uma bombada já sai. Deve ser mais difícil porque a areia tá dura. Há um aqui ó. Aí ó. Dois. Corruptos. Vamos soltar esse daqui ó. Pequenininho. Beleza. Acompanha aí meus amigos. Vou sacar um corrupto ali. Colocar no anzol. E vocês aí vão ver o tamanho do peixe que eu vou pegar. Aí ó. Peguei um ali ao vivo hein. Aí como que é o corrupto pessoal. Aí quando vocês pegarem. Vocês já vem nessa garrinha dele aqui ó. E tira ela. Porque se ela pegar no dedo. Não é fraco não viu. Ó o tamanhinho desse. Vou pegar um maiorzão ali. Vou mostrar pra vocês. Ó o tamanho desse. Cheio de ovo. Tá vendo pessoal. Esse daqui ó. Se puder soltar é melhor. Porque olha o tanto de ovinho que tem nele ó. Tá vendo aqui na balinha. Pessoal. Pelo amor de Deus. Quando vocês verem pescar na praia assim. Seguindo esse vídeo. Pelo amor de Deus. Traz isso aqui ó. Se não tiver esse elástico aqui pra prender o corrupto do camarão. Que seja. Lula. Tem que ter isso aqui. Se não tiver meus amigos. Esquece. Não pega nada. Pessoal. Vem mais um bruto. É bruto. Vamos lá. rapaziada, olha o que está saindo aqui pessoal, vão gaguar meus amigos tem que tomar cuidado com esse peixe aqui meus amigos ele tem uns espinhos aqui que se pecagem ele tem uns espinhos aqui que se pecagem ele tem uns espinhos aqui que se pecagem dói, dó doeu agora olha que coisa linda, betarinha isso aqui pessoal, é o peixe que minha avó mais gosta de comer, é essa betara aqui rapaziada, para pescar aqui tem que ser bem cedo para pescar aqui de praia tem que ser bem cedo, ainda mais essa época do ano agora deve ser umas 9 horas da manhã o pessoal já está tudo armando os guarda-sol dos quiosques a família está chegando com tenda logo logo já começa a passar a gente nadando aqui ainda embaixo da linha, não tem como continuar pescando então você que gostou do vídeo e vai fazer isso daqui bem cedo bem cedo, para conseguir pescar beleza a gente vai tentar, tem mais umas vistas ali a gente vai dar mais umas tentadas ali, vou deixar gravando espero pegar mais um peixinho para mostrar para vocês aí rapaziada, mais um pump aí, um pouquinho menorzinho, mas coisa linda eita, natureza de Deus rapaziada, consegui pegar mais uns corruptos ali para mais tentar pegar mais um para mostrar para vocês aí se Deus quiser, nós vamos conseguir acompanhar o vídeo até o final você que gostou do vídeo aí, está assistindo até o final já deixa aquele like se inscreve no canal aí que sempre vai ter vídeo assim para vocês aí, tá bom? você que já é inscrito aí vai acompanhando que vocês estão gostando graças a Deus, é muito gratificante isso daí para mim pessoal assim vocês gostarem beleza? vamos aí ver se a gente consegue fechar com chave de ouro com um pump aí bonito beleza? tamo junto meus amigos rapaziada, logo um dublê de pumpo lindo aqui meus amigos para fechar com chave de ouro eu falei que eu ia fechar com chave de ouro esse vídeo e graças a Deus aqui, ó Deus nos contemplou aqui com essa maravilha de de dublê pessoal coração vai abrir meus amigos quem sabe disso quem gosta de pescar aí sabe que é muito gostoso, né? só quem pesca que sabe aqui a a sensação de pegar eu pensei que era um tubarão pessoal mas aí, ó dois pumpinhos lindos tamo junto meus amigos um beijo no coração de vocês aí obrigado por assistir o vídeo até o final tamo junto como que é os 10 mandamentos? é os 10 mandamentos é coraíra e reais você não precisa nem de presidente nem da sua mãe porque ela não segue você entendeu? aí rapaziada um exemplo de pessoa aqui, ó tá recolhendo aqui as águas-vivas da areia esporão de bagra tô ensinando meu amigo pegar o zanzol o caco de beijo então me lembrando uma coisa o meu recadinho é o seguinte gente, você sabe a tabuada você sabe você vai na igreja 29 mil anos você é pastor qual que é o terceiro mandamento? você não sabe os 10 mandamentos, rei? você vai pro inferno e lançaram um foguetinho a 120 km lá e no YouTube tem sons do inferno o maior buraco foi procurar gás lá em 89 tá no YouTube os caras cavaram tem grito de gente agora você quer ir lá no cara do Von Braun da NASA ele botou só uma coisa assim Von Braun Salmo 19 o que que é Salmo 19? isso eu nem sei então o cara tá numa boca com o Salmo 19 mas não quer o Salmo 19 é feita a mão essa porra é eu, você e o diabo aqui Deus tá olhando tá dá a mão porra que doidão e ó você tem dois caminhos você pode meter tiro ou você pode dar um sorriso e um abraço coragem é pra quem abraça é pra corajoso isso aqui é diferenciado covarde é arma mano 10 contra 1 tá louco? é homem que é homem é nóis aqui ó é isso mesmo que bonitinho não sabe prazer conhecer meu amigo vai com Deus é meus amigos 5 horas da manhã você encontra de tudo né meus amigos mas ele tá certo pessoal ele tá ainda numa volta de bike aí tá aí colhendo os lixos os tacos de vidro coisa que ninguém faz né é difícil né quem faz isso daí todo mundo vem eu fui da praia aí vai ficar mó sujeira pessoal não é nem não é nem ano novo ainda e já tá assim vocês imaginam como que vai tá dia 31 dia 1 nossa é louco vai ser isso aí pessoal bom é isso mesmo eu vou tentar pegar alguma coisa aí pra mostrar pra vocês acompanha aí é tá Tchau, tchau.